Minutos de esperança com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Gênesis capítulo 33 verso 4 Então Isaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram Todos nós conhecemos a história de Jacó e Isaú, a maneira como Isaú desprezou a sua primogenitura e como Jacó dolosamente enganou seu pai, levando seu irmão Isaú a odiá-lo e jurá-lo de morte A história diz que Jacó fugiu e foi morar com seu tio Labão, que depois também se tornou seu sogro por ter dado suas duas filhas Lia e Raquel em casamento para ele Depois que Jacó se separou de Labão após permanecer com ele durante 20 anos Jacó começa sua viagem de retorno para sua terra Mas o temor do reencontro com seu irmão Isaú era muito grande A história bíblica diz que ele enviou mensageiros a Isaú a fim de anunciar o seu retorno e orou ao Senhor dizendo Livra-me das mãos de meu irmão Isaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos Gênesis 32, 11 A oração angustiada de Jacó resultou em mais do que ele sequer ousou pedir Ele não havia esperado tanto conforto vindo de Deus ou de seu irmão Tudo o que ele havia pedido era apenas que seu irmão não fizesse nenhum mal a ele e nenhum mal a sua família Ele não pensava que receberia tanta bondade dele Mas a história diz que Isaú até correu para se encontrar com Jacó E com lágrimas nos olhos o abraçou e o beijou Foi um reencontro emocionante Poderíamos dizer que essa história teve um final feliz Uma resposta maravilhosa de Deus às súplicas de Jacó Isso nos ensina que devemos sempre orar com confiança Sabendo que Deus sempre responderá os nossos pedidos de uma maneira surpreendente Ele pode mudar as circunstâncias de todas as coisas É impossível que uma oração sincera e persistente permaneça sem ser ouvida Mas devido a não crermos e não sermos persistentes o bastante Não experimentamos a bondade e a ajuda de Deus Precisamos ter mais entusiasmo em relação a fé e a oração Sabendo que Deus se agrada quando nós perseveramos Deus é generoso e sempre nos responde de um jeito que jamais conseguimos imaginar Muitas vezes em nossas orações pensamos pequeno Mas nunca se esqueça O Senhor é grande e poderoso Ele espera que pensamos coisas grandes E Ele quer nos dar essas coisas A fim de demonstrar seu poder A sua graça extraordinária Jacó apenas pediu para que Deus o livrasse das mãos do seu irmão Isaú Mas Deus lhe concedeu muito mais do que lhe pediu Esse é o nosso Deus Quais são as angústias do seu coração hoje? Ore com confiança e persistência E o nosso grande Deus lhe concederá grandes bênçãos Se você acredita nisso Feche os seus olhos e ore comigo Grande Deus e grande Pai Obrigado porque o Senhor é extraordinário Obrigado porque o Senhor sempre nos dá Muito mais do que nós imaginamos Muito mais do que nós pedimos Muito obrigado Pai Porque às vezes na nossa humanidade Nós limitamos o teu poder E pedimos-te Pai que o Senhor nos perdoe por isso Pedimos que o Senhor nos ajude A entendermos que o Senhor é grande Que o Senhor tem grandes coisas Grandes bênçãos Para nos dar Ajuda-nos a entendermos a tua grandeza E a sermos Proativos em nossas orações No sentido de Colocarmos diante do Senhor As nossas necessidades E com humildade Esperarmos A manifestação grandiosa Do teu poder sobre nós Colocamos mais uma vez Diante do Senhor As nossas necessidades Tome-as em tuas mãos E faça Pai Segundo o teu querer Segundo a tua vontade Que nesse dia Vejamos mais uma vez A manifestação grandiosa Do teu poder E do teu amor Sobre a nossa vida É o que te pedimos É o que já te agradecemos Em nome de Jesus Amém Mais um dia E com certeza Você deve estar pensando Tem que ser um dia De grandes vitórias E grandes bênçãos E se você confiar e crer Será Então Tenha esse dia No Senhor A tua força E a tua segurança Compartilhe essa mensagem Com seus amigos Deixe abaixo aí Os seus pedidos E agradecimentos E nós vamos continuar Orando Uns pelos outros Na busca do poder E da manifestação De Deus sobre a nossa vida Que Deus te abençoe Um grande abraço E até o nosso próximo encontro Se Deus assim o permitir E até o nosso próximo encontro